Olá, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo rapidinho aqui do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas E quando a Cigana Esmeralda vem querendo me contar algo sobre o que vai acontecer de imediato na sua vida De uma maneira muito rápida e espontânea, então com muita alegria eu te convido para ver Serão três opções, né? Eu trarei três pedras e você pode escolher dentro delas qual lhe chama mais atenção Vem comigo, obrigada pela tua vida na minha, eu me sinto muito lisonjeada e muito feliz pela tua presença aqui no canal Hoje nós estaremos então trazendo esse quartzo azul, a pedra da lua e esse cristal lindo e transparente Com a Cigana Esmeralda, o que você pode esperar com relação a uma determinada pessoa Você pode pensar na pessoa que for do seu interesse O que você pode esperar de imediato com relação a essa pessoa, com relação a você Dessa pessoa com relação a você Bem, que Deus abençoe as nossas palavras, que da minha boca saia Sejam proferidas apenas a verdade e nada além da verdade A gente abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Quarto azul, pedra da lua e pedra cristal transparente Eu vou separar o cristal, a terceira pedra, a segunda pedra da lua E nós vamos começar com o quarto azul para a primeira tiragem da Cigana Esmeralda Não deixe de comentar abaixo e o seu joinha que são muito importantes E amanhã de manhã com certeza um novo vídeo para alergar o seu dia aqui no canal Para você que escolheu o quarto azul, vamos ver o que a Cigana Esmeralda tem para o seu O que vai acontecer de imediato por parte dessa pessoa com relação a você Essa pessoa A própria Esmeralda vem aqui dizendo que essa pessoa vai falar contigo Porque ela tem um grande interesse Ela tem um sentimento forte por você A água, a água, a carta do 34, a carta dos peixes A água mostra, fala das emoções que envolvem os sentimentos dela por você E o que você precisa saber é que ela vai te procurar dentro em breve E aqui diz que absolutamente sim, absolutamente sim Essa pessoa estará vindo ao teu encontro Estará mandando mensagem e estará te procurando aí nos próximos dias Isso é rápido sim, é rápido porque a carta dos pássaros é muito rápido O que essa pessoa tem já em mente há algum tempo agora realmente vai acontecer Bem, essa foi o primeiro deck, a pedra, o quarto azul Então agora nós vamos à pedra da lua Tal qual teus sonhos Oxe, 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 oxe É que caiu, tá? Mas eu vou deixar aqui a primeira que tinha caído As outras realmente Existem segredos nessa relação de vocês, tá? Você pode esperar aí no futuro imediato Que essa máscara vai cair Se existe algo escondido, você vai com certeza descobrir A lua e a casa A casa no escuro, a casa no claro Aquilo que nessa relação Ou com relação a essa pessoa Está escondido A máscara vai cair e vai vir à tona Pode ser bom ou não Digamos que essa pessoa Não diz pra você O que ela de verdade sente pra você Então, significa que algo vai acontecer E você vai descobrir toda a verdade Digamos que essa pessoa esconde os sentimentos Eles virão à tona Alguma coisa nesse sentido Mas se essa pessoa tem algum segredo Que você não sabe Também virá à tona Nos próximos dias Aquilo que está obscuro Vai ser mostrado as claras Porque a máscara será tirada E se tem outra pessoa em jogada Também vai aparecer Tá? Então esteja aí preparado Para nos próximos dias Descobrir algum segredo Pra você que escolheu o cristal A pedra transparente Vem Pra você Que está Aqui virou uma carta Passando por algumas situações Que estão te entristecendo Por alguma razão Eu vejo que Vem um amor É uma surpresa no amor Essa pessoa aí Nossa senhora Cheguei você já Eu sinto Que essa pessoa aí Que você Pensou Ela guarda dentro dela Um grande segredo A saudade Por você Ela sente a tua falta Ela sente Esse desejo De vir até você Parece que essa pessoa Enfrenta algumas dificuldades Você vai ficar sabendo De algo Que Essa pessoa nunca te contou Mas essa pessoa Que você pensou Ela tem um sentimento Surreal por você E te deseja muito Então nos próximos dias Ela estará Estará vindo pra você A tona Ela vai te contar algo Que você vai ficar aí Surpreso Chocado Certo Que Deus te abençoe Que o povo cigano Te bendiga Espero que você tenha gostado De mais Ela está rapidinha E amanhã de manhã Nós teremos um vídeo Bem bacana aqui E eu conto com você Sempre Se você for novo Não esqueça De se inscrever Pra não perder o vídeo De amanhã E pra isso É necessário Acionar o sininho Que Deus te abençoe Tchau Tchau